Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Faz um passeio até Castelo de Vida se viaja a este parte natural. Castelo de Vida é uma vila portuguesa no distrito de Porto Alegre. O património arquitetónico do Castelo de Vida é muito diversificado e mostra os sinais das diferentes ocupações ao longo dos tempos. Como exemplos, temos o castelo e as suas casas e calçadas medievais, o fólico de São Ró, as muralhas que envolvem a vila, a sinagoga medieval e as suas muitas fontes de diferentes épocas. Não te esqueças também de visitar os lindos jardins desta vila.